Olá pessoal, eu sou Daisy Freitas e estou aqui no CryptoMinds, maior evento de inteligência financeira e criptomoedas do Brasil. E nesta terceira edição, a Vector está com uma participação muito especial. Durante esses dois dias, traders vão participar de um campeonato cripto para conquistar um super prêmio que logo eu vou mostrar para vocês. O que não é segredo é que a plataforma Vector é a melhor opção do mercado para operar criptomoedas. Estamos aqui com o Chagas, que é o apresentador do nosso campeonato. Explica para nós como é que vai funcionar essa dinâmica. Basicamente, o campeonato é dividido em duas fases. Acabam passando da fase classificatória os dois melhores de cada bateria, que basicamente é o maior resultado positivo financeiro ou o menor resultado negativo financeiro. E o grande prêmio é esse carro que está aqui atrás de mim. Nós estamos agora com o Arthur. Você tem conversado com os participantes. O que eles têm achado do campeonato e da plataforma? O pessoal tem gostado muito de utilizar soluções do Vector, justamente porque no mercado cripto eles utilizam diversas plataformas paralelas. E hoje, com as nossas soluções dentro do Vector, a gente consegue descentralizar tudo em uma única plataforma. Estamos aqui com um dos finalistas. Como é que está a sensação? Está nervoso? Pronto já para a final? Um pouco nervoso. Não tem como não ficar nervoso nesse momento, mas muito feliz com o resultado. Você já conhecia a plataforma? Já operava? Não conhecia a plataforma. Já operava o mercado desde 2017. E para a final, agora já vai então vocês mais íntimos. Você da plataforma, fica mais fácil. Não, agora já estou casado com ela. Estamos agora aqui com o Iago, que fez a parte operacional. Quais foram os principais desafios? Os desafios foram a gente conseguir executar todas as baterias, né? Monitorando todas as subcontas. Mas através do gerenciador de subcontas do Vector, a gente conseguiu monitorar tranquilamente. O produto está rodando redondo, né? Então é um produto que já está consolidado no mercado. Não temos nenhum problema. Vai ser sucesso total essa final. E chegamos na grande final. Vamos saber, desses cinco, quem será o campeão? Nós conversamos antes com o Carlos, você falou como é que estava a expectativa. E aí, cumpriu tudo o que tu queria? Sim, sim. Consegui cumprir tudo o que eu queria. As duas primeiras passagens que eu tive foram operações vendidas, mas nessa agora eu já achei uma oportunidade de uma opção comprada. E aí acreditei na compra e segui o método. E o maior nervosismo é enfrentar a pata da E, não o gráfico, né? O gráfico nós estamos acostumados. Mas deu tudo certo. Um grande campeão. Parabéns. Obrigado. É isso aí, pessoal. Então chegamos na final. Temos o grande vencedor, o Carlos, que saiu com o carro. Nós nos despedimos agora também aqui do evento do Crimpton Minds. Se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, falem para os amigos e sigam nos acompanhando. Muito obrigada e até a próxima.